Dia 28 de outubro, especial 3 anos Batalha de Trio Galera, acabamos de soltar um link aqui embaixo Onde vocês terão acesso a Vaquinha Online Se você quer nos ajudar de coração e fazer parte de mais essa conquista Chega com nós, família Vocês terão vários benefícios E também poderão conhecer os MCs no dia do evento Teremos batalha de MCs, pocket shows, show principal, stand-up e luta de MMA Chega com nós, família Tamo junto! Quero ver desgraça Porque não é isso que começa, a DM começa É o clássico Vamos ver se vai tirar Vamos ver se vai tirar Marcos, cara no treco Marcos, cara no treco Mata esse cara no treco Mais alto, marca esse cara no treco Mata esse cara no treco Mata esse cara no treco Ei, 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 ei Tcha, 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 tcha Aí, aí, é mais ou menos assim Ah, Goya Jaya look Melhor olhar e manter a postura Tá ligado que eu sou o ADM do Espírito Santo Sempre mantendo a minha conduta Você não entende, tá ligado Que o bagulho é louco E agora você vai perder na dura Costa essa batalha Vai dar um milhão de visualização Cê tomando surra Goya Jaya look Mano, você tá falando revanche Vou te dar tanta punchline Que você vai achar que isso é um avalanche Tá ligado que o bagulho é louco Não é lanche Eu sou indecente Só que jogaram sua carne morta Então eu botei na chapa quente Goya Jaya look Tá ligado que eu sou o ADM, eu sou eu sou na moral Vim te matar sem deixar digital Eu sou tipo sobrenatural Vai pra ele Wow 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 Aê ó, aham, aê ó, ah Ok, cê falou de Ah, ah, ah Cê falou pra mim, ah Lá no seu olho, mano, mas não olho Porque essa diva só pega na minha blusa Mano, cê fala pra eu olhar no olho Mas pensei no olho no olho Se você pegar essa agora mano, percebeu que tá improvisado Fala que vai me botar na chapa quente, se acha que cê vai ganhar mano, cê tá chapado Hoje é que me mandou nesse MC, percebeu que eu falo oh shit Você fala que isso é avalanche, tem a look sufando no beat Você não sei que agora mano, tá ligando que você é fraco nesse beat Tem a look sufando no beat, você me olha, tá me chamando até de cá do Maverick Tenta fazer isso, só que você não consegue, mano, essa é a levada muito fácil Só que cê não faz, mas vem se aprende, percebe Tá ajudando aqui pra essa peção, vamos dar votação Barulho pra DM, hein? Barulho pra DM, já é a look, hein? Já é 1x0, aí tá aí mano Ai caralho Segura o feijó, segura o feijó, segura o feijó Segura o feijó, segura o feijó, segura o feijó Tá aqui veio do Espírito Santo Mas já te falo mano, que cê veio à toa Mano, percebeu que eu não consegue Mano, eu tô matando na parada Mano, eu vou matando na parada Mano, aqui você não sabe nada Mano, aqui você não sabe nada Mutei o botline e tô na base pelo menos Tenta montar essa levada Bebe aí Beba o mate Mata! 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 Bebe essa porra aí, vê se você rima melhor E vê se surte da asa Claro que cê vai arrancar minha cabeça Em nome da ciência pra ser estudado pela NASA Qual é mano, deixa eu te falar Tá ligado que agora é o Bang Bang Agora cê virou Rango, eu sou Cadu Você que é o João Frango Qual é mano, tô procurando Cadu Tá ligado que eu não tô vendo Cê tá encaixando no beat Também não acho que cê tá procurando o Nemo Jaya Luke, Jaya Luke Luke Strike, Luke Strike Mota o moto, mota o moto Seu de bike, bike, bike Eu não tô de brincadeira Tá ligado que agora eu vou rimando Mano e não vou falar besteira Tá ligado que eu te mato aqui Seu corpo estirado na avenida Eu não vim a toa, sou MC Eu vim te dar uma surra pra marcar tua vida Venceram! 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 Vem pra terceiro, olha pra barulho Se matem, filho! Vem pra Cuba Tchau, tchau, tchau Vem pra Cuba Quero meu bagulho Mais um, quatro blocos Vem pra Cuba Um, dois, três, vai! Vem! 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 Vem com nós, família Gratidão aí cada um que prestando atenção Vamos a votação Por quem começou Quem acha que deu diálogo Ele tá na próxima fase e faz barulho Diferentemente que acha que deu ADM Ele tá na próxima fase e faz barulho Diálogo que próxima fase Vou tacar a camiseta Porque vocês a gente tá na batalha Tá ligado? Vem família, jogo rápido Só gostaria de agradecer a recepção na humilde, tá ligado? Pra quem não tá ligado, eu sou a Demi, sou do Espírito Santo Eu não corre aí, tá ligado? Tô em casa, mano, valeu o pau pela oportunidade, tá ligado? É nóis negão do tanque e negão do S Meu Deus do céu, a live ultrapassaram seis mil pessoas Eu troco cigarrinho na orelha, a taxa tá na garupa Não sou amigo de Crax, respeito o suco de fruta O descolado do trap